Mas que hora que ela vai sair? Não sei, ele falou que ela já tava vindo Olha, eu vim correndo Tá vindo barulho de carro? Tá vindo, tá vindo Falei meus queridos, aqui quem fala Heljoão e sejam muito bem vindos a mais um vídeo E se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreva, clica no sininho, mas se inscreve com um amigo Fala pra inscrever aqui no canal E me segue lá no meu Instagram E também se inscreve no canal da Laurinha Vem o Blaze E tamo junto Mano, eu deixei minha BMW aqui Eu precisava dar uma tunada Vê esse caimbeque velho aí, Zezinha? Quê? Vê esse caimbeque velho Ah, velho, nem ando, não falo nada mais É o único que deu pra comprar E por que você não trabalha? Eu limpo o carro e inferno Tu nunca me vê lá? Sim, porque não arrumou outra emprega Porque eu gosto daquele, eu roubo também Você rouba? É, eu já desmanchei o carro Tenho esse negócio Já fui preso três vezes Não, mas um emprego legal Eu quero roubar lojinha Você pode trabalhar no Samu Mas a minha ficha é suja Eu não tenho cem mil pra pagar Pra limpar Que isso? Você vai deixar, meu senhor? Que isso? Roubaram o meu carro Você vai deixar, meu senhor? Se eu tiro o dinheiro de roubar o meu carro Pega ele de volta Valeu, valeu Oi, meu senhor Oi Vocês querem participar de um sequestro? Como assim, sequestro? Rapidão, rapidão O Rubinho quer fazer um sequestro Puxa Bora aí Ô Rubinho 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 A gente tá estiloso, velho Vou pro baile Os Poror Range lá falou que ajuda No negócio Demorou, demorou Eu vou buscar lá o lacaradão Fala essa aí, mano Bora, bora, bora Como assim? Fala essa aí Vai sequestrar a menina pedindo namoro Boa, boa Mas deve levar pro terror, hein, mano Terro é psicológico Essa roupa aqui vai ser muito difícil Ô Range Range, me der para aqui Ele pediu para ele virar moto verde lá, rapidão Eu vou ter que trocar de roupa, Rubinho Ela vai saber que é eu Eu vou pôr a máscara, só vai lá Estou morto Não estou dormindo, não Ah, está dormindo, sim Correção a tempo Ih, minha filha Cansou da dor de barriga e virou médica? Que? Você estava ontem, como é que é? Morrejo? Molejo? Não Não, como é o negócio do morrinho lá Que você tinha falado? Lombeira Lombeira, isso Cansou da lombeira Daí virou médica? Ih, eu já sou médica faz tempo, meu anjo Ah, é que eu não sabia É que faz tempo que eu não me mato Tá bom O menininho lá ali, ó Que ele está vindo Ele falou que tinha chance Que eu sei que eu estraguei Ficou bravo comigo, tadinho Falou, você estragou Ela entrou comigo lá no hospital Me desceu a porrada Mentira Espera aí, vamos no outro lado Quem? Ô Rubinho Você sabe onde ela está? Hã? Ela não está aqui, não Manda mensagem Mas tinha que ser num lugar Para pegar ela mais fácil Aqui, como é que eu vou tirar ela daqui? Então vamos lá Cadê os portal range? Pô, ela estava na concessionária Eu vou Eu vou falar Ela está indo para lá Eu já falo para você Ela está no norte Eu vou falar Para ela que deu o B.O.C. Porque eu fiz negócio lá Com o filho dela, entendeu? Eu vou falar que Vou falar que eu vou matar ela Vou jogar do Monte Chile Onde que é para eu levar ela? Onde vocês quiserem Tem que botar mesmo O que você acha de levar lá Para a mansão lá? A mansão lá É dos caras lá Ah, passou a mansão? É Pode ser, pode ser Vou levar para lá então Demorou Qual é o plano? Cuidado, se ela está armada Ela dá tiro Qual é o plano? Vai chegar Eu vou falar para ela No apartamento 3 Vocês vão chegar lá já Ponta no árvore Certo Já vão mandar ela Entrar no carro Tá capuz aí É o gema? Não, mano Pera que não É o gema Ela é quem tiver Você tem? Ah, eu consigo De um jeito meio Ah, mas pode Eu não sei se está funcionando De um jeito meio como? Deixa eu ver se está funcionando De um jeito meio como? Eu estou bugado Tu virou o que, mano? Eu sou taxista É sério Aí, boa, boa Represo Não, não Represo não Eu só não tenho capuz E o capuz? Oh, vocês sabem onde vem Agora Vendo por lá agora E o saco? Faz 100? Não, só a gema Só Tá, tá Corre lá, corre lá Vamos lá Como assim? Caramba, confundi de caminhonete Ô, Poro Rangers Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bora, bora, bora Falou que é para chegar Meter a arma nela Deve ter desarrumado Não, mas quem tem aí Mostra Cortar a comunicação Cortar tudo Então, dá para ver Nosso capacete Você sabe, né? Não, aperta aqui Aperta aqui Aperta aqui Onde dá para ver Nosso capacete? Aperta aqui No murinho Nosso capacete brilha A maquiagem Aperta aqui, ué Mas que hora Que ela vai sair? Não sei, velho Ele falou que ela já estava vindo Alvin correndo Tô ouvindo barulho de carro Olha lá, lá Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Bota no beirinho Deixa no beirinho Carro moça Por favor E coloque o cinto, viu? Eu não consigo entrar Eu tô algemada Pode algemar Eu entro lá E aí não Opa, desculpa Desculpa Beleza, beleza Sem nenhuma gracinha Viu, moça Claro Então, tem uma queixazinha Para falar do seu filho E a senhora está sem o celular aí, viu? Tô, ué Você falou sem comunicação Seu filho foi um Vai devagar Você teve um comportamento muito mal O meu filho? É O que ele fez para o senhor? Ah, a senhora vai descobrir, viu? Eu acho que ele vai pagar Da pior forma possível Você sabe que a mãe Não tem nada a ver Com as ações do filho, né? Ah, mas Ainda mais sendo maior de idade Ah, mas dói mais perder a mãe Do que perder a vida, né? Eu não queria estar fazendo isso Mas eu fui obrigado, entendeu? Eu vou estar pedindo para a senhora Quando a gente estiver chegando ali Que você continue encostado no carro Que eu vou colocar o gema na senhora de volta E aí a gente vai ter uma conversinha Tudo bem Pode descer do carro, por favor Vamos lá Que eu vou estar ajudando você Então é Priscila o nome da senhora? Hum Pois não A senhora não tem nenhum receio Nenhum medo, não? Do que possa acontecer com você? Medo de quê? Ah, do que pode estar acontecendo com você Ué, se a senhora quer me matar Pode matar, ué Você não tem amor à sua vida? Tenho, mas eu posso fazer o quê? Tem três aqui contra ela Ah, a senhora pode estar tentando conversar Arrumar algum motivo, né? Para que eu não faça isso É o que eu falei para o senhor O menino é maior de idade Eu não tenho nada a ver com isso O que ele faz ou deixou de fazer Aí é problema dele Não é meu Mas e se a gente não consegue pegar ele? Como é que faz daí? Como assim não consegue, meu senhor? Ele está andando pela cidade aí Aham, eu não consegui achar ele A forma mais fácil de achar a senhora Hum, me achando Eu entendi o esquema do senhor Eu o quê? Que esquema? Que esquema? Eu não fiz nada, não Tá bom Só estou esperando meus comparsos ali chegar E como que o senhor me achou bem na hora que eu estava ali Naquele apartamento? O meus amigos para o Range já estavam seguindo você faz um tempo já Ah, minha senhora Eu tenho olhos na cidade toda, viu? Entendi Tá bom E aí, o senhor vai querer conversar? O senhor vai querer me matar? Eu estou esperando de você Esperando o quê? Que eu peça desculpa para o senhor? Ah, não sei Eu estou vendo até Pelo meu filho? É, por isso aí Porque qualquer coisa eu posso jogar seu corpo aqui para baixo Olha como é fundo E o que ele fez para o senhor? Eu posso saber? Eu não sei Ah, acho que agora já não é mais um motivo válido, né? Ah, então tá bom É igual eu falei para o senhor O que ele faz, né? O senhor falou que queria conversar comigo Eu estou tentando conversar É, mas aí a moça, né? Achei que a moça ia ter alguma conversa Sei lá, tentar me oferecer algum dinheiro Alguma coisa Meu senhor, eu não tenho dinheiro O senhor que precisava de quanto? Então aí a senhora se resolve com ele ali, viu? E aí? E aí? Agora você descobriu todo o esquema que a gente estava bolando aqui, né? Que você estava bolando? Uhum É sério que você vai fazer isso comigo? A gente vai matar você e o Dylan agora É sério? Sim Não acredito Você se deixou aproximar de você Era perigoso? Ah, então Pois é, né? Rapaziada, pode ir que eu vou matar ela Ok Pode ir lá Valeu Tem certeza? Não quer que eu fique? Não, não preciso Se você quiser ficar olhando aí Vou ficar aqui Ah, então eu vou ficar olhando também Ah, certo? Por isso? Eu só queria saber o motivo Pode me falar? Bom O motivo é que O Dylan causou muitos problemas aqui pra nós, pessoal, entendeu? Então, eu sabia que ele era seu filho E a galera aqui São um dos rivais do cartel Ah, entendi Então, agora a gente quer perguntar de você Que a gente pode matar o Dylan Ou você vai querer morrer junto com ele É igual eu tava falando com o rapaz ali De todo o preto dele O que o meu filho faz Não é problema meu Entendeu? E se eu pegar E se eu pegar Ajoelhar assim Olhar nos seus olhos E falar Você quer namorar comigo? Já dá Que isso? Eu não acredito que você tava fazendo isso comigo Eu não acredito Surpresa Eu não acredito que você tava fazendo isso comigo Ixi, ela vai chorar Olha só, moça É sério? A gente vê até trajado Brilha, brilha, brilha Brilha, brilha É só falar sim Meu Deus do céu Sim, eu tô com vontade Você não tem noção Eu tô com vontade de matar ele Eu mato? Porque você fez isso comigo Não acredito Eu tô tremendo aqui Pronta É só você falar que eu aperto o E Não Pelo amor de Deus Ai, calma Deixa eu parar de tremer Pelo amor de Deus Tô tremendo na moral mesmo Ou você tá causando? Tô tremendo Sério Ô Rubim Você é meio tonta Ela tá quase chorando Ah, tá mesmo Mas você falou que você queria pedir Tu namoro Sei qual é isso Não, você não tem noção Na minha cabeça Sim Você Realmente tava contra mim, entendeu? Contra o Dila Contra todo mundo Bom A gente é tudo amiguinho A gente é tudo irmão Ainda bem, né? Mais ou menos, na verdade Totalmente Ainda mais agora Eu A minha A minha resposta A minha resposta é sim Apesar que eu não parei de tremer ainda Cacete Você nunca mais faz isso comigo, tá? Quer ficar com a mansão aí pra você pra um dia? Meu amigo Não, em casa, pô Quer carona? É lógico Eu me perdi, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Eu já tava xingando na minha mente Sério mesmo Eu tava xingando você muito na minha mente Eu achei que ela ia reagir Ela ficou quietinha, tadinha Eu não Eu achei que ela não xingou em vocês, mano Hã? Não Tem três contra a minha Eu vou fazer o quê? O quê, Rubens? Eu achei que ela ia bater Eu atirar em vocês Eu só cheguei lá Ela ficou um tempo parada Tipo assim Não acredito que isso tá acontecendo comigo Você acabou de esperar com o celular Deixa eu ver aqui o celular agora Seis no meu site Ela teve sorte que ela não subiu Não, mas Você ia me matar? Eu? No apartamento Ah, tá É que eu não sabia qual era Não, se falasse não também Tinha essa hipótese aí, né? Eu tinha esquecido Ai, velho Que muito bom, cara Eu tô ali, foi pro lugar errado Olha lá, tchau Mano, agora Inárnia Você tá tremendo na moral? Tô Tô Eu tava pensando, tipo Nossa, todo mundo na cidade Querendo me matar Mais um querendo me matar Por causa do meu filho Eu acredito nisso Nossa, mas por que todo mundo Quer te matar? Ah, longa história Vixe Maria É, fogo no parquinho Imagina só Meu Deus do céu Eu achei que você tinha João Vixe Calma, tô marcando aqui Ah, tá Achei que tinha caído Não, fica tranquilo É blindada isso daqui ainda Eu tinha dormido aí no volante Na hora que eu fiquei sozinha ali com ele Eu não podia matar ele Porque ele ficava com a arma na minha cabeça, velho Se ele não tivesse Eu ia matar ele Você ia correr É, eu fiquei com medo disso Por isso que eu te prendi Eu falei, mano Cuidado que ela vai dar tiro em vocês Ah, mas se Imagina se ela passa todo mundo lá E tem um sequestro Eu vi que ele estava vindo Aí eu vi que era três Aí eu já tirei a arma da mãe Eu fui com medo de morrer Ah, e eu fui com medo de morrer também, né Não, mas é que você ali dentro do carro Eu tô confiando em você Falando, ah, fica aí, na moral Não sai do carro E se você fica mirando na minha cabeça Assim, saca a minha tira É, porque dentro do carro tem vantagem Verdade Você tava sozinha Era só da HS Eu não sabia o que eu falava pra ela E atropelar os milhantes ali Eu vou tomar Pra jantar fora Pronto Então, André Valeu, tio Valeu, tio Felicidades aos pombinhos Valeu, tio Depois a gente vai fazer um negócio aí Se precisar de mim Só chamar E felicidades, viu E desculpa pelo susto, tá, moça? Seu carro tá lá no apartamento Eu tô mandando ele buscar É, é, tipo assim Eu já sei, tá? Muito obrigada, moça Tchau 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 Obrigado.